É o celular da Maré Clara, cadê ela? Vamos pegá-la aqui. Oi, o que você achou? Tô aqui, bota o celular na mão dela. Ih, não tem como colocar não. Mas é dela o celular. Ah, tem como sim, tem aqui. É o celular da Maré Clara. Como você sabia que era dela? Sabe, ela fala com o celular da... Ela fala ainda? Cadê? Onde que fica aqui? Acho que ela tá sem pilha. Ela tá sem pilha. Tá sem pilha. Eu vou lá pro pai. Ô, pai! Vamos lá. Mãe! Você arruma minha parede. Ela tá sem pilha. Sem pilha. Vamos arrumar pilha pro pai, então. Depois. Depois a gente arruma pilha. É, deixa lá, depois você arruma pilha. Aí, ó, coloquei o celular na mão dela. Agora ela é assim. Aê! Foi? Vamos guardar esse aqui, então. Já que a Maré Clara tá de volta. Vamos brincar com qual brinquedo aqui de cima? Nesse balãozão aqui, hein? Da onde que é? Eu tô... Se eu conseguir parabéns a 10. Era o seu parabéns, né? É. Quantos anos você fez aqui, ó? Carol, Carolina faz? Não. Mais? Três. Três. Carolina faz? Carolina faz? Faz? Quantos anos você fez? A cama, ela tá ligando. Ela tá ligando pra quem, a Maré Clara? Deixa eu ver. Ela tá ligando pra quem? Olha aqui. Ela tá ligando pra quem? Espera aí.